Olá, olá, aprendi! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. A gente hoje vai conversar sobre o estudo ativo de cada temperamento. Esse é um vídeo muito importante pra você que ainda senta pra estudar e não consegue se concentrar por mais de cinco minutos simplesmente porque não se envolve com o conteúdo. O estudo ativo, ele tem esse poder de te envolver, te imergir dentro do conteúdo. Você fica tão imerso, tão concentrado ali, famoso estado de flow, que você não quer parar de estudar. Se não, o sonho de qualquer aprendiz, fala a verdade pra mim. É o seu sonho porque é o meu. Então, o estudo ativo é aquilo que a gente tem que buscar todos os dias. O aprendizado, ele só se concretiza depois que a gente atinge esse momento de estudo ativo. Mas, beleza, entendi que o estudo ativo é esse em que a gente consegue se concentrar melhor nos estudos justamente porque está completamente imerso naquele conteúdo. Mas eu ainda não entendi como é que eu faço isso na prática. Bom, vamos falar primeiro sobre o que é estudo passivo. O estudo passivo é daquelas pessoas que sentam pra estudar Isso significa assistir horas e horas de aula, ler vários livros e artigos e páginas em sequência, mas não produzir nada com aquilo. A pessoa só está consumindo informação, engolindo um monte de informação, ficando obesa no cérebro, né? Ficando obesa de informação, mas não transformando nada naquilo em conhecimento. Então, o estudo ativo é aquilo que te garante transformar o que é informação consumida em, de fato, conhecimento. Como é que a gente faz isso? A gente precisa produzir algo nosso através daquela teoria consumida. Existe, dentro da ideia ali, de todas as fases do aprendizado que a gente trabalha através do nosso método de estudos, que está lá todo explicado bonitinho no seu método de estudos, que é o nosso curso sobre aprendizado, vou deixar o link dele aqui embaixo. Lá você aprende a aprender, porque infelizmente nunca ninguém te ensinou, você precisa de um método de estudos pra estudar. Lá você aprende a se organizar também, levando em consideração prioridade, traçando o mapa do aprendizado. É bem interessante pra alavancar a sua carreira, ok? Mas voltando, o estudo ativo, ele se concretiza na medida em que você produz alguma coisa sua através da teoria consumida. Eu falo que são os três A's do estudo ativo. O primeiro A são as anotações. Então, você estudou alguma teoria e você vai colocar com as suas palavras no papel, de forma sucinta. Pode ser por mapa mental, pode ser por resumo, enfim, o que fizer mais sentido pra você. Mas veja que você pegou uma teoria grande, ali o seu material de base, ele geralmente é grande, ele é mais robusto, não só no escrito, mas também as aulas, as aulas são cumpridas, e você transformou aquilo em alguma coisa sua, alguma coisa que tenha a sua cara, né? Porque quando a gente consegue consumir um conteúdo e colocar aquilo nas nossas palavras, significa que de fato a gente aprendeu. Sem contar que a gente vai usar essas anotações mais pra frente quando você for revisar. Então, é muito importante ter essas anotações, além de te colocarem num estado de imersão em relação ao conteúdo. Você se interessa muito mais porque você sabe que você vai ter que produzir anotações com as suas palavras. Beleza, esse é o nosso primeiro A. Segundo A. O nosso segundo A é a aplicação, que é colocar em prática o que você acabou de estudar. Todos os dias, quando a gente senta pra estudar, a gente precisa ter em mente o nosso objetivo final com aquele estudo. Por que é que você estuda todos os dias? Onde você quer chegar com os seus estudos? Ah, eu vou fazer uma prova. Então, a sua aplicação são as questões. Ah, eu vou dar uma aula sobre esse conteúdo. Então, a sua aplicação é dar aulas. Pode ser uma aula fake, né? Você ali com você mesmo, gravar muitas vezes. Ou dar uma aula pra uma pessoa mais próxima a você. Começar pequeno dando aula em escolas. E aí você vai crescendo, começa dando palestras. Essa é a aplicação do que você está estudando, certo? A aplicação é o nosso segundo A. Colocar em prática. Viver uma experiência. E por fim, nós temos o A de autoexplicação. Muitas vezes, a gente não tem a opção de necessariamente colocar em prática. Então, a nossa segunda opção, o que é o terceiro A, é justamente a autoexplicação. É você estudar o conteúdo e colocar ele com as suas palavras de forma pra fora, né? E de forma verbal ali, você tentar se autoexplicar o que foi estudado. Geralmente, a gente usa isso no terceiro passo do nosso método de estudos, durante o desenvolvimento de raciocínio. E é aqui que a gente percebe que a gente conseguiu, de fato, compreender o conteúdo. A gente para para pensar sobre o que a gente acabou de estudar, que é algo super importante. Beleza, Mari, entendi a diferença entre estudo ativo e estudo passivo. Agora, eu quero saber como que isso se diferencia em relação à teoria dos quatro temperamentos. Os quatro temperamentos são uma forma de você potencializar o que é bom em você e amenizar o que é ruim. Então, o seu temperamento é aquilo que te leva a certos impulsos. Impulsos que te são naturais. Os coléricos têm impulsos de serem, talvez, mais bravos, terem um pavio mais curto, de estourarem com mais facilidade. Os sanguíneos, eles têm o impulso de mudar de atividade a todo momento. O melancólico, ele tem o impulso de ser inseguro e de querer ficar ali no cantinho dele e não se arriscar. E o fleumático tem o impulso de ficar acomodado, ali, tranquilão na dele. Se a gente, dentro dos nossos temperamentos, a gente segue esses nossos impulsos naturais, é bem provável que a gente não vai chegar onde a gente quer. Então, para amadurecer, para crescer na carreira e na vida, a gente precisa se autodominar. Dominar esses impulsos naturais. Através da teoria dos quatro temperamentos, que nada mais é uma forma de você se autoconhecer, você consegue traçar estratégias para amenizar o que são esses impulsos ruins, naturais em você. E também, analisando o que é bom, porque todos nós temos qualidades, analisando o que é bom, a gente pode potencializar, melhorar aquilo, estudar, levando em consideração, por exemplo, que o colérico, ele estuda muito melhor quando ele precisa viver aquilo na prática, quando ele toma uma decisão certeira em relação àquele assunto e ele percebe que ele foi crucial dentro daquela situação. O colérico estuda melhor. Assim, o sanguíneo estuda melhor quando ele traz uma certa, uma história, uma analogia, deixa o estudo um pouco mais lúdico, ele está estudando melhor, mais criativo, né? O fleumático, ele estuda melhor quando ele consegue desenvolver raciocínio muito bem, até mesmo nas suas anotações, ele tem aquela anotação mais fluida, mais bonita. O melancólico, ele consegue melhorar quem ele já é quando ele coloca, assim, os seus estudos de forma organizada numa tabela, ele tem um bom planejamento que levou em consideração vários cenários. Ele precisa cuidar essa sua necessidade pela organização de estar sempre tudo muito bem planilhado para não exagerar, não passar do ponto, mas ele também precisa olhar para essa característica como algo muito positivo. O sanguíneo, por exemplo, queria muito ter essa necessidade de organização do melancólico, essa facilidade de organização, ok? Então, é isso. A teoria dos quatro temperamentos nos ajuda a estudar melhor e a ser mais produtivo, potencializando o que é bom em nós e diminuindo, traçando estratégias para amenizar o que é ruim. Dentro do estudo ativo, vamos começar falando sobre o melancólico. O melancólico, a primeira forma, a forma mais importante dele deixar o estudo ativo é através da aplicação. O melancólico, ele precisa sair da teoria, porque a teoria ainda deixa ele muito confortável e ele só vai conseguir se libertar desse falso conforto da teoria quando ele sai do mundo das ideias de, ah, será que eu realmente sei essa teoria? Será que eu estou pronto para aplicar? Ele só vai conseguir descobrir se ele está pronto ou não está pronto para aplicar aplicando. Então, a melhor forma do melancólico fazer um estudo ativo é através da aplicação. A segunda melhor forma é anotando, porque ele tem uma construção mental muito boa, uma construção de raciocínio muito boa. E aí, a anotação acaba ficando mesmo em segundo plano. E por último, eu vou deixar a autoexplicação, porque por mais que ele goste de autoexplicar, de falar sobre o que ele pensa, sobre o que ele analisou, ele é mais introspectivo, ele não vai falar isso para qualquer um, ele não se sente super confortável fazendo isso. Então, o ranking do melancólico para fazer um estudo ativo é primeiro a aplicação, depois a anotação e depois a autoexplicação. Combinado? E aí, a gente vai para os fleumáticos. Os fleumáticos, eles são muito conectados ao papel, ao cheirinho do papel, às canetas coloridas. Então, as anotações para o fleumático são muito importantes. Portanto, a melhor forma de estudo ativo para os nossos fleumáticos é anotar. É colocar no papel tudo que está passando na cabecinha dele. Assim como os melancólicos, a gente deixa a autoexplicação por último, porque é, mais uma vez, colocar para fora. A não ser que seja algum conteúdo que ele já tenha visto várias e várias vezes, ele vai gostar de falar sobre esse conteúdo. Os fleumáticos, geralmente, são ótimos professores. Mas, a aplicação em si, o colocar em prática, é algo que conecta muito o fleumático a essa saída das zonas de conforto. Por isso, o nosso ranking para o fleumático fazer um estudo ativo, começa com a anotação, depois eu vou colocar a aplicação para que ele saia das suas zonas de conforto e faça o que tem que ser feito. E, por fim, a autoexplicação. Ok? E aí, vamos seguindo para os nossos sanguíneos. O sanguíneo, eu vou completamente contrário a ele, porque todas as vezes que ele se desafia nesse sentido, ele consegue tirar o melhor dele. O sanguíneo, ele luta, uma luta interna muito forte, muito grande todos os dias. Então, por exemplo, para o sanguíneo, é muito gostoso fazer a autoexplicação. Ele consegue falar sobre assuntos que ele nem tem tanto conhecimento, mas ele engandela muito bem, porque ele é bom na comunicação. Então, eu vou pegar a autoexplicação como estudo ativo e vou deixá-la lá no final do ranking do sanguíneo. Vamos começar com a aplicação. A aplicação também é muito interessante para o sanguíneo, porque ele se conecta com emoções, com dia a dia, com sentido, com histórias, com analogias. E somente na aplicação a gente tem isso. Ok? No meio, eu vou deixar as anotações. Ele gosta bastante de anotar, mas ele vai ter uma certa dificuldade, porque ele não consegue entender o que é mais importante. Ele está sempre querendo abraçar o mundo todo. Então, eu vou deixar a anotação em segundo lugar. E a autoexplicação por último, porque ele vai ter muita facilidade em fazer isso. E talvez não seja a melhor forma dele fazer o estudo ativo. Ok? E por fim, a gente tem os nossos queridos e amados coléricos. Os coléricos, eles gostam de falar, e eu vou a favor deles nesse sentido. Eu vou colocar a autoexplicação como primeiro a base do estudo ativo do colérico. Porque o colérico, diferente do sanguíneo, o sanguíneo, ele fala assim, sem nem pensar, sem nem calcular o que ele está falando. O colérico não. O colérico tem a secura. O colérico calcula o que ele está falando. Ele não sai falando pelos cotovelos. Ele calcula. Ele coloca intensidade. Ele coloca tom. Ele coloca sentimento. E o fato dele estar conseguindo falar é algo que mostra pra ele que ele sabe. O sanguíneo, ele pode sair falando e ele sabe que no fundinho dele, assim, ele não tem tanto conhecimento sobre aquele assunto. O colérico não. O colérico, ele já tem uma ligação mais forte com a estrutura, com a rigidez da verdade. Portanto, se ele está conseguindo falar aquilo de forma estruturada, como ele gostaria, ele vai se sentir autoconfiante. Ele vai olhar pra aquele conteúdo e vai falar, tá, eu sei isso. Eu sei, eu estou sabendo, eu estou envolvido no conteúdo. Veja como eu produzo aqui um desenvolvimento de raciocínio verbal muito bom. Então, o colérico vai ser sempre o que estuda falando e é muito importante isso pra ele, ok? A aplicação vem em segundo lugar, ali pau a pau com a auto explicação, tá? Porque a aplicação, ela é obrigatória pra todos. Um estudo ativo e um aprendizado, pra você chegar no final do aprendizado, você precisa aplicar. A aplicação no colérico, eu vou deixar em segundo lugar no nosso ranking, porque ele também se conecta muito com experiências, principalmente experiências que ele tem que tomar decisão, como eu falei pra vocês, que ele se sente ali empoderado e importante pra tomar uma decisão, ok? E por fim, as anotações. O colérico gosta de fazer anotações, listas e tudo mais, a maioria deles, mas não é algo que puxa tanto dele, não é algo que vai fazer ele se envolver tanto com o conteúdo. Ok, fechamos os quatro temperamentos, o estudo ativo dos quatro temperamentos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigada por ter assistido ele até aqui. Não se esquece, por favorzinho, por favorzinho, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com a galera, eu te encontro no próximo. Um beijão!